Bem, gente, eu não era nem nascida ainda, mas o Led Zeppelin já estava na ativa há quarenta e tantos anos atrás. E claro, até hoje, né, tem os amantes do Led Zeppelin. Eu vou conversar hoje com o Led Brasil. Como é que é tocar Led Zeppelin hoje e ainda trazer emoção pra galera? Led Zeppelin é uma banda meio completa. Porque eles têm, vamos dizer, fases. Tem uma fase mais pesada. Mais acústica. O Led Zeppelin já tá com o Led Zeppelin. E como é que é escolher Tocar Led Zeppelin Rodrigo Led Zeppelin é sem dúvida a melhor banda de rock dos anos 70 Como o Rogério citou tem várias fases Tanto músicas acústicas como músicas com influências orientais Então é interessante tocar Led Zeppelin Imagino a pressão e a responsabilidade Porque a galera que vai assistir vocês ao Vivaço Querem ver o cover do Led É só um foco 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 Eu botei isso aí não fica só no fundo Então tem que segurar a moçada É só um foco É só um foco É só um foco É só um foco Com tantas modinhas aí, falta esse verdadeiro rock que mexe mesmo com as nossas células quando a gente ouve. E vocês vêm resgatar isso daí. Mas olha, eu tenho certeza que a galera vai curtir demais, relembrando aí esses velhos sucessos que são sucessos eternos, né? E vocês vêm resgatar isso daí. E vocês vêm resgatar isso daí.